Olá, pessoal! Esses são os destaques do Ministério Público da última semana. Em reunião realizada com defensores de direitos humanos e lideranças de povos e comunidades tradicionais, o Ministério Público da Bahia expediu a Recomendação Geral, que orienta a atuação de todos os promotores de justiça acerca dos princípios que devem nortear as investigações de crimes cometidos contra defensores de direitos humanos, conforme as normativas das Nações Unidas. A recomendação foi assinada pelo Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia. Na reunião, o MP promoveu a escuta e discutiu os principais problemas que afligem os povos tradicionais e suas localidades. O Ministério Público promoveu reuniões para discutir sobre as mudanças dos sistemas de ônibus metropolitanos decorrentes do contrato de programa firmado entre o município de Salvador e o estado da Bahia e sobre a implantação da rede integrada de transportes. Entre outros pontos, foram debatidos o deslocamento e modificação de linhas, de pontos finais, a integração entre ônibus e metrô, a alteração do número de viagens e os impactos no custo das passagens. As reuniões são desdobramentos de procedimento instaurado pelo MP, que visa garantir o funcionamento do transporte público metropolitano. Participaram dos encontros líderes comunitários de Lauro de Freitas, representantes do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos, Sindimetro, da Empresa de Transporte Avanço, da Agerba e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Salvador, CEMOB. Um homem apontado como lobista em esquema de venda de sentenças e uma ex-servidora pública do Poder Judiciário baiano foram alvo da Operação Mascavado, deflagrada pelo Ministério Público Estadual por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas GAECO e pela Polícia Federal, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção, Desvio de Recursos Públicos e Crimes Financeiros DELECOR. A ação partiu de elementos trazidos pelas investigações da Operação Faroeste, que desvendou suposto esquema de venda de decisões judiciais na Bahia, quanto à relação entre o lobista, a ex-servidora e o ex-desembagador do Tribunal de Justiça já investigado. O Ministério Público Estadual acionou o município de Juazeiro na Justiça para que sejam sanadas irregularidades identificadas na Unidade Básica de Saúde do Residencial Praia do Rodeadouro. A ação se baseou em visita técnica realizada pelo Núcleo Regional de Saúde Norte, que identificou situação de extrema precariedade no equipamento público. Foi constatado armazenamento indevido de lixo contaminado na UBS e ausência de estrutura mínima, como falta de bebedouro e banheiros adaptados. O ex-policial militar Heraldo Menezes de Souza foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão pela morte do menino Joel Conceição Castro, de 10 anos, ocorrida no dia 21 de novembro de 2010. O réu foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, por impossibilitar a defesa da vítima, e responderá em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. Durante o mesmo julgamento, os jurados inocentaram o tenente PM Alex Sinaldo Santana Souza, acusado juntamente com o Heraldo, pelo crime em denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual. O MP vai recorrer da decisão de absolvição. Fique ligado! Acompanhe as nossas notícias em nosso site e aqui nas nossas redes sociais. Até a próxima!